O ex-diretor da Dersa, conhecido como Paulo Preto, ligado ao PSDB, foi preso pela Polícia Federal em São Paulo. A Suíça já informou que ele tem mais de 100 milhões de reais numa conta no exterior. Paulo Vieira de Sousa é acusado de desvio de recursos públicos, em espécie e em imóveis no Estado, entre os anos de 2009 e 2011, nos governos tucanos de José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin. O valor do montante desviado, segundo o Ministério Público, é de 7 milhões e 700 mil reais. Ele foi diretor da Dersa, empresa paulista de infraestrutura rodoviária. Paulo Preto é apontado como operador financeiro do PSDB e é ligado ao senador José Serra. O nome dele já foi citado por delatores. No mês passado, ele foi alvo da primeira denúncia da Lava Jato em São Paulo. Segundo os procuradores, o ex-diretor da Dersa comandou o desvio de dinheiro destinado ao reassentamento de desalojados por obras do trecho sul do Rodoanel. A denúncia foi aceita e ele se tornou réu. Durante as investigações, a promotoria da Suíça informou que Paulo Preto mantinha o equivalente a 113 milhões de reais em contas fora do Brasil. Segundo o Ministério Público Federal de São Paulo, ameaças a uma colaboradora justificaram a prisão de Paulo Preto. A promotoria não revelou o nome, disse apenas que ela participava do esquema de desvio de dinheiro. De acordo com a Lava Jato do Estado, as ameaças configuram tentativa de obstrução de justiça. Agora, com a prisão preventiva decretada pela justiça, o ex-diretor da estatal paulista vai ficar detido no centro de detenção provisória de Pinheiros, na capital paulista. Para a defesa, a prisão é uma medida arbitrária, sem fundamentos legais. O PSDB diz que não manteve em tempo algum qualquer vínculo com Paulo Vieira de Souza e diz que o partido mantém total apoio às investigações. José Serra e Alberto Goldman não quiseram se manifestar. O governador Geraldo Alckmin disse que não conhece Paulo Preto. A Dersa e o governo do Estado disseram que foi um processo de auditoria interna que levantou parte relevante das informações que integram a denúncia do Ministério Público e diz que o Estado vai buscar o ressarcimento aos cofres públicos. Outro preso foi José Geraldo Casas Vilela, ex-chefe de assentamento da Dersa. Ele se entregou no fim da manhã na sede da instituição na Lapa. Ele também é réu na Justiça Federal de São Paulo. Seus advogados chamaram a prisão de desnecessária e ilegal.